Então, aqui, acho que é aqui, vou entrar aqui, só que eu tenho que baixar esse volume aqui, senão dá merda. Salut, bonsoir, bienvenue. Peraí que já vai dar eco aqui que eu já tô entrando no YouTube também, galera, galera do Instagram, galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. O que nós vamos fazer hoje? Vamos treinar compreensão oral. Só que como eu tô sem um outro aparelho aqui, vou dar uma pausa aqui, aí eu vou ter que acompanhar o chat do YouTube aqui no computador, né, daí eu fico com duas telas aqui, fica uma loucura. Você vê meu computador, agora você quer morrer. Coisa louca, bonsoir, mesa, amor, Maria da Graça, Maria de Luz, quem chegou primeiro, deixa eu ver, a Augusta Loureira, chegou primeiro, só gostosa. Sejam todos muito bem-vindos, nós vamos hoje fazer uns exercícios de compreensão oral, tá? Então, adoro, né, compreensão oral, vocês sabem que eu sempre falo isso, né, pra você falar bem francês, você tem que ouvir bem. Aí você fala assim, ah, Jana, eu escuto bem, eu ouço bem, tem um bom ouvido, tem um ouvido bom, sou afinada, ou escuto bem. Na verdade, não é só bem, é bastante, muito, em muita quantidade, e repetir bastante, eu sempre falo isso. Mas eu acho que é sempre importante também eu voltar nessa ideia de você tem que escutar bastante, você tem que imitar as vozes dos nativos, você tem que pegar as transcrições daqueles materiais e ouvir, escutar, repetir, repetir. Porque às vezes tem chegando gente nova no canal, né, daí não sabe como é que é a nossa pegada, FCM, não é verdade? Que é uma família, né? Família tá aí, ó, Lizzie, Marcelo Coelho, pô, saudade de você, Marcelo, como é que tá aí, doutor? Felipe Barreto, Marcelo Camimura, tem gente que talvez seja nova por aqui, se você é novo aqui no meu canal, coloque som novo, FCM, seja bem-vindo também. Aqui a gente tá uma família grande, Fátima, sua linda, Valkyria, saudade de você, sua linda, pensei em você hoje, Marcos Paulo, Lisiane, e a Helena, maravilhosa. Bom, pessoal, vamos lá, exercício de compreensão oral, quem tá aqui no Instagram comigo também vai ter a oportunidade de ouvir e ir respondendo, mesmo que você não esteja vendo minha tela, dá pra você fazer, ok? É tudo de bom, compreensão oral, né? Eu também adoro. Primeiro exercício, escutar imaginando o cenário e os personagens. Então, pensa aqui comigo, escutar imaginando o cenário. Quando você imagina um cenário, por mais simples que seja aquele diálogo que você tá ouvindo, você já tá no outro nível de concentração. O seu filtro auditivo, a sua concentração auditiva, ela tá totalmente dentro do que você tá fazendo. Então, exige um pouco de concentração também. Por mais simples que seja o áudio, esse áudio, esse primeiro que a gente vai ouvir é super simples, tá? E os personagens? Quando eu falo de personagem, é porque às vezes é um áudio montado. Ou pode até ser um áudio real de nativos, tá? Que é o que a gente prefere no FCM, evidentemente. E aí, ou ele é mais próximo, né? Ele pode ter sido fabricado, mas ele é o mais próximo do real possível, tá? De uma conversa real, vamos dizer assim. Então, quando você imagina como é que eles estão, onde é que tá essa voz que eu tô ouvindo, ou essas vozes, às vezes é uma voz só, né? Como é que eles estão? O que que eles estão vestindo? Olha que loucura! Vai aonde a sua imaginação, os seus filtros mentais permitirem, tá? Ou se é uma voz só, às vezes é um anúncio, que é o que a gente vai ouvir primeiro. Às vezes é um anúncio dentro de uma estação. Dentro de um aeroporto, que é esse primeiro do aeroporto, que a gente vai ouvir. Então, você já coloca a sua roupa assim e você se imagina dentro do aeroporto. E ouvindo aquela mensagem. Quando você se coloca nisso, a chance de você entender muito melhor o que tá acontecendo é enorme, tá? Captar palavras e tal, porque a gente sai daquela coisa do Ai, meu Deus, não vou entender nada. Ai, quer ver só? Ai, quer ver, quer ver? Entendeu? Então, eu tiro essa roupa e visto a roupa do que eu tô realmente ouvindo, tá? Para este primeiro exercício de compreensão oral, eu quero que vocês prestem atenção em quatro informações. Você pode prestar atenção em outras, mas assim, a gente vai fazer uma escuta seletiva. Então, anota aí. Você vai... Eu quero que você me dê o número do voo. Então, você já sabe que tá no aeroporto, ok? Tá no aeroporto. Eu quero que você me dê o número do voo. Vai pra onde? Vai pra onde? Por que que tá atrasado? Então, voo, você já sabe que tá atrasado. E como é que eu faço pra ter mais informações? Então, eu tenho quatro informações que eu quero que você pegue. Pode escrever em português ou em francês aí a hora que vocês estiverem ouvindo, tá? Porque eu vou lançar o áudio aqui. Eu quero o número do voo. Vai pra onde? Por que que tá atrasado? E como é que eu faço pra ter mais informações? Beleza? Pessoal do Instagram anotou aí? Sacou? É isso que você vai... É isso que eu quero. É só essas informações. Qual o número do voo? Vai pra onde? Por que que tá atrasado? Como é que eu faço pra ter mais informações? Tá? Se alguém quiser escrever aí no Instagram, o pessoal do YouTube tá vendo a tela. Beleza? Bom, vou lançar o áudio aqui e aí vocês vão... Vocês vão anotando. Beleza? Então, vamos lá. Isabel. Jana, vai chover. O Marcelo tá aqui. Ah, Marcelão! Aê, garoto! Bonsoir, Denise. Vamos lá, gente. Prontos. Deixa eu lançar o áudio aqui. Pegar as informações que vocês precisam. Eu vou lançar o áudio duas vezes, tá? Então, sejam assertivos aí na hora de fazer a escuta seletiva. Um, dois, três. Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Le vol AF 438 à destination de Paris va avoir environ 40 minutes de retard. La raison, ce sont les fortes pluies au départ de Madrid. Pour tout renseignement complementaire, nous vous invitons a passer au bureau d'information de la compagnie. Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons une excellente journée. Qual o número do voo? Vai pra onde? Por que que tá atrasado? Como é que eu faço pra ter mais informações? Vou lançar o áudio novamente. Mesdames, Messieurs. Votre attention, s'il vous plaît. Le vol AF 438 à destination de Paris va avoir environ 40 minutes de retard. La raison, ce sont les fortes pluies au départ de Madrid. Pour tout renseignement complementaire, nous vous invitons à passer au bureau d'information de la compagnie. Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons une excellente journée. Les gens sont fortes ici, hein? La raison, ce sont les fortes pluies au départ de Madrid. Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à passer au bureau d'information de la compagnie. Nous vous remercions de votre compagnie. Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons une excellente journée. Très bien! Exactement, il va à Paris, il est en retard à cause de la pluie, forte pluie, exactement. Donc, peu importe si c'est forte pluie, pluie, j'ai entendu pluie. Donc, voilà. C'est quoi? Pourquoi est-il en retard? Parce qu'il y a forte pluie, il y a de pluie ou parce qu'il pluie beaucoup au départ de Madrid. Le vol AF438, oui, 438, ce n'est pas 418, quelqu'un a dit 418, né? 40 minutes de retard, oui, c'est correct, 40 minutes de retard et pourquoi ce sont les fortes pluies au départ de Madrid. Et puis, pour plus d'information, pour tout renseignement, donc, renseignement est en information. Vous êtes ici, oh, le pessoal du Instagram est fort, c'est ça, très bien, informations du balcant de la compagnie, exactement. Olha, je vais te dire, perfeite, le pessoal est répondu direitinho, très bien, très bien. Ok, o que que acontece? A gente também tem que ser capaz de filtrar e aprender sinônimos, né? Porque veja bem, quando você sabe que renseignement é informações, você tá tranquilo. Se você bloquear ali na informação, é ferrou. Ai, não sei o que que é renseignement. Deixa eu pegar um dicionário aqui que eu vou ver que é renseignement. Pronto, você já ficou nervoso, a coisa já saiu do lugar, então a gente tem que ter noção realmente do todo numa situação dessa. É um anúncio importante no aeroporto, é uma informação importante numa vida real, não é? Então, se você tiver preparado assim e tranquilo, ah, renseignement é informação, né? Você fica da boa, né? Mesmo que você não conhecesse, por exemplo, a palavra renseignement. Só pelo fato de você estar contextualizado e saber o que que você precisa, peraí, o que que eu preciso? Eu preciso saber se é o número do meu voo. Então, a partir dos números realmente tem que tá bonitinho. Por que que tá atrasado? Pode ser uma situação interessante. Ah, pode tá atrasado por causa da chuva. Pui, ouvi. Vai pra onde? Vai pra Paris. Então, eu tô ouvindo. Eu perguntei pra vocês, vai pra onde? Mas o que... Escrevi em português. E o que que você ouviu? Destinação. Então, que também é um cognato, ficou fácil de entender, não é? E aí, claro, para mais informações, passe o bureau d'informação de la compagnie. Com essa mar linda, vamos continuar que tem mais exercícios e esse é só o primeiro. Ok. Situação 2. Num hotel. Vou lançar aqui. Cinco perguntas. Vai lá, Instagram e YouTube. Cinco perguntas. Primeiro, a gente vai saber essas perguntas aqui pra poder fazer a escuta seletiva, tá? Qual o motivo da chamada na recepção? Alguém vai chamar na recepção. Qual o motivo da chamada na recepção? Qual o número do quarto da pessoa? Qual o número do quarto dela? Quantas pessoas? Pra quantas pessoas ela tá fazendo um pedido? Pra quantas pessoas? O que que ela pediu pra beber? Em quantos minutos ela vai ser servida? Qual o motivo da chamada na recepção? Qual o número do quarto dela? Pra quantas pessoas? O que ela pediu pra beber? Em quantos minutos ela vai ser servida? Pra mim, para esse exercício de escuta seletiva, o que importa é que você responda essas perguntas. É uma escuta seletiva, tá? Vou fazer assim, igual eu faço com meu marido quando ele fala comigo. Eu dou a selecionada na coisa e só escuto o que me interessa. O que não interessa, eu deixo passar. Depois eu resolvo, porque depois vejo o que eu faço, entendeu? Então, escuta seletiva. Posso lançar? Vou lançar a mesma coisa. Duas vezes o áudio. Um, dois, três. Bom dia, aqui a recepção. E de la confiture. Nous souhaiterions aussi un jus d'orange. Donc, deux jus d'orange, un thé, un grand café au lait. Vous serez servi dans dix minutes environ. Ok, 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 ok. Ah, d'accord. Ah, il est où là, ma présentation? Elle est là. D'accord. Vai escrevendo aí, vai escrevendo aí o que você tá ouvindo, tá? Vai escrevendo as respostas. Qual o motivo da chamada na recepção? Vai escrevendo as respostas que a gente tá participando aqui no Instagram, tá? Qual o motivo? Por que que ela ligou na recepção? Qual que é o número do quarto dela? Atenção, vamos escutar de novo. Para quantas pessoas que ela tá pedindo? O que que ela pediu pra beber? Ela pediu várias coisas, mas eu só quero as bebidas. Só o boisson, entendeu? Só o que que tem de bebida? Coisa de beber. Porque ela pediu coisa pra comer também, mas eu quero só de beber. Em quantos minutos ela vai ser servida? Vou lançar novamente. Vocês vão anotando e vai jogando pra mim aí. Um, dois, três. Bom dia, aqui a recepção. Bom dia, senhor. Madame Cabrera, chambre 424. Eu gostaria de pedir o petit-déjeuner na chambre. Sim, por um ou dois pessoas. Por dois. Gostar de café ou do thé? Um thé e um grande café com du lait. Você tem de croissant? Sim, por certo, senhor. É um petit-déjeuner continental. Muito bem, então, nós estamos prontos a responder. Hum, eu estou vendo bastante resposta que o número do quarto é o oitenta e quatro, então, eu estou vendo aí um gap, eu estou vendo uma falha de escuta, que não foi só de uma pessoa, normal que a gente está aqui para aprender, não é verdade? Então, nós ouvimos, eu vou repetir, eu vou repetir só o número do quarto, aquele pedacinho. Gente, o número do quarto é o quatrocentos e vinte e quatro, quatrocentos e vinte e quatro, quatrocentos e vinte e quatro, o que aconteceu que eu pensei que fosse o oitenta e quatro? Olha lá, até a Vanessa Brochini falou, Brochini, não, Brochini, quatro, o que aconteceu? Então, isso é uma fraqueza, talvez, é um ponto fraco, não é fraqueza, é um ponto fraco, tá? O número do quarto é quatrocentos e vinte e quatro, e como é que fala quatrocentos e vinte e quatro em francês? Quatrocentos e vinte e quatro. Quatro e cinco, que é o quatro cem, quatorze e vinte e quatro. Quatrocentos e vinte e quatro. E o que que fez você escrever o oitenta e quatro, por exemplo, que foram várias pessoas? Quatro ou quatro. O que que aconteceu? Você, na ansiedade? Eu também sou ansiosa, tá? Eu cometeria esse mesmo erro se eu tivesse começando, ou se eu sei lá, enfim. Às vezes a gente não tá começando, já é intermediário, mas acontece, né? Faia. É a nossa ansiedade Aí eu não espero acabar Então o número certo do quarto É 424 Eu vou repetir, eu vou repetir pra vocês o áudio 424 424 424 Então qual que é o motivo da chamada na recepção? Elle veut Elle souhaite Prendre le petit déjeuner dans sa chambre Ela deseja tomar o café da manhã No quarto dela, le petit déjeuner dans la chambre O que que ela vai, qual o número do quarto dela? Ah tá, a gente já falou 424, pra quantas pessoas? 2 personnes 2 personnes 2 Ok, 2 personnes Oui d'accord, très bien Muitas pessoas acertaram, né, todo mundo O que que tem de bebida? Tem várias comidas, várias coisinhas de comer Mas de bebida tem Um thé, muito bem, um chá Un grand café avec du lait Ela falou Un grand café avec du lait Um café, um café duplo, né Ah tá, o grand café, gente É o que a gente chama do café duplo, tá Não é café duplo, não Duplo café não existe, tá Un grand café é o café duplo Que a gente, aquela xícara maior Avec du lait Só que daí o cara, quando ele confirmou Ele falou pra ela Un café au lait Tá, né, a mesma coisa Tudo bem Café au lait, café com leite Un jus d'orange E um suco de laranja também Né, então Té Un grand café avec du lait Ou un grand café au lait E un jus d'orange Um suco de laranja Deixa eu ver como é que estão as respostas aqui Très bien Oui Bom, vamos então pegar o nosso ponto fraco Que foi o número do quarto Tá, deixa eu voltar aqui pra vocês Vamos ouvir de novo E prestar bem atenção no número do quarto Tá, deixa eu voltar Eu adoro fazer isso, eu fico fazendo várias vezes, eu tava no mudo aqui do YouTube, entendeu? Chambre 84, chambre 424, chambre 424, e eu fico remitindo, repete, 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 tá exercício, né gente? Sacou? Pronto, beleza, agora tá tudo certo, o pessoal respondeu direitinho, é difícil, não é fácil, né? Eu sei que não é, por isso que a gente tem que fazer exercício, por isso que vocês tem esse conteúdo aqui comigo, né? Situação 3, vamos lá, numa estação de trem em algum lugar da França, então pronto, vamos vestir o nosso, se concentrar, vestir a nossa personagem de super disciplinado concentrado, entrei na minha bolha do FCM do francês, entendeu? Imagine que você está em algum lugar, em uma estação e você vai ouvir um anúncio, tá? Agora a gente só vai sentir, não tenho pergunta nenhuma pra você, é só mesmo você sentir, aí você anota, você pode escrever o que você quiser, tá? Você vai ouvindo o áudio que eu vou lançar aqui, você pode escrever no que você quiser, tá? Ele é bem curtinho, vai. Le TGV 8237, em provenance de Paris-Montparnasse e à destination de Nantes, Arrivée inicialement prévue à 17h35, É anoncée avec 15 minutes de retard environ. Il entrera en gare, voie D. Le TGV 8237, em provenance de Paris-Montparnasse e à destination de Nantes, Arrivée inicialement prévue à 17h35, É anoncée avec 15 minutes de retard environ. Il entrera en gare, voie D. Tá com eco de novo, daquele eco louco? FCM, não é verdade? Que é uma família, né? A família tá aí, ó, Lise. Peraí. C, avec 15 minutes de retard environ. Peraí, gente. Il entrera en gare, voie D. Tá com eco de novo? Não, não tá com aquele eco louco. Fiquei com medo daquele eco louco, que uma vez deu um eco louco, ficou... Não, não tá, né? Pronto. Vamos lá ver o que vocês escreveram. Olha, olha que interessante. O Marcelo Kamimura escreveu Angardé. E ele não falou Angar, mas é Angar. Você tem toda a razão. Mas você sabe que é Angar, mas você talvez não saiba a palavra em francês, né? Eu acho isso maravilhoso. Aí, deixa eu ver. Maravilhoso. Eu vou colocar de novo, tá? Eu quero mais informações. 15 minutos de retard. Oi, 15 minutos de retard. Environ, adoro environ. É isso aqui, né? Mais um, aproximadamente. Environ. TGV. Que número que é o TGV? 1837. E aí? Que número que é o TGV? Voie D. Isso é voie, né? Eliane. Isso mesmo. Voie D. TGV 1837. 15 minutos de retard. Todo mundo tá de acordo com 15 minutos de atraso? O TGV de Paris que vai pra Nantes? É isso? Destinação Nantes? Aí, garota. Essas coisas mais lindas. Isso. Alguém pegou mais alguma informação? Ah, tá. Depart de Gare de Montparnasse. Vai sair da Gare Montparnasse? É isso mesmo? Deixa eu ver lá o pessoal escrevendo aqui no YouTube também. Destinação Nantes. TGV. Ah lá. Já não estamos de acordo com o número do TGV, né? Vamos ouvir de novo? Aí alguém colocou 1137. 1137. Vamos ouvir de novo, né? Que é... Você tem coisa de... Os números, né? E eles falam o número inteiro, entendeu? É 1425. Não fala assim. Os dois primeiros e os dois em forma de dezenas, entendeu? Eles falam o número inteiro, tá? A gente vai ouvir o número de novo, porque eu acho que foi o único que deu coisa. Esse aqui eu já não tenho escrito, tá? Vamos lá. De novo. Vou lançar aqui pra vocês. Uma estação... Um, dois, três. O TGV 8237, em provenance de Paris-Montparnasse e à destinação de Nantes, arrivé inicialmente prevu à 17h35, Mas parabéns pra todos que escreveram todas as outras informações corretas. O número do trem é 8237. O I-MIL 237. A gente pode escutar só o número pra vocês ficarem mais à vontade, tá? É o 8000. O I-MILA. E aí, o que que veio na minha cabeça? E ela falou, o I-MILA, o I-MILA, o I-MILA, o I-MILA, o I-MILA. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, huit. O I-MILA. Só que daí ele falou, o I-MILA. Ele falou, o I-MILA, não falou, o I-T-MILA. Vamos ouvir de novo. On vai escutar, s'il vous plaît. Vamos pegar só o número do trem, vai, peraí. O TGV 8237. 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 I-MILA, mas ele não falou, o I-MILA, entendeu? Ele falou, o I-MILA. Ele falou, entendeu? O que tá falando. Então, a gente só repete, aprende, internaliza. Coisa má, linda de mamãe. O Cleiton tá dizendo assim, tem um bloqueio com os números, porque daqui que eu perco tempo fazendo as contas no número, já perdi as informações. Cleiton, deixa eu te falar, esse negócio do bloqueio, então começa com essa frase, né? Parece uma coisa boba, mas a Jana tá falando sério pra você, ó. Essa frase que você acabou de escrever, tem um bloqueio com os números, você vai prometer pra mim que você não vai mais escrever essa frase, tá? Você pode até escrever assim, você pode até falar igual a Helena falou assim, ah, eu também. Mas ela não escreveu essa frase, então começa por aí, você elimina essa frase da sua vida. Tenha um bloqueio com tal. Em algum momento, em alguma parte do processo dos seus estudos, aconteceu que alguém falou pra você que os números são difíceis. E aí, quando a gente escuta isso, a gente internaliza que os números em francês são difíceis, eu tenho um bloqueio numa compreensão oral. Você entendeu? Sabe o que que acontece? A gente fica, a hora que vai vir o número, eu já tô tenso. Já tô me cagando toda. Então, não afirmem isso pra vocês mesmos mais. Chega de afirmar pra você mesmo que você não tem o bloqueio, tá bom? Parece uma coisa boba, né? Você vê? Então, é... E é treino. É treino, tem que pegar treino, tem que pegar coisa pronta, ir treinando. Ir treinando sem medo do amanhã, tá? Então, é oito mil... Agora, eu vou escrever ele pra vocês aqui, ó. Eu acho que é importante eu escrever, porque eu tô vendo que o pessoal escreveu errado ainda. Pera aí. Deixa eu abrir meu bloco de notas aqui, gente. Calma aí. Atendê. Ó. Gente. Oito mil... Deux cent trente-sept. Aí eu vou escrever, ó. Oito mil... Deux cent... Ah! Look! Deux cent... Trente... Trente... Sete. Sete. Oito mil... Deux cent trente-sept. Oito mil... Deux cent trente-sept. Oito mil... Deux cent... Que é o deux cent... Tem o S aqui, porque toda vez que a gente multiplica o um, dois, três por cem, ele tem o S, tá? Trente-sept. Aí tem o if aqui. Bom, tudo bem. Oito mil... Deux cent trente-sept. Oito mil... Deux cent... Oito mil... Deux cent trente-sept. É. E eu sei também, né, gente, que principalmente porque quando é um número mil e não sei quanto, com centena, daí a gente tem uma tendência mesmo a falar, foda, eu não vou entender. E aí a gente não tá cem por cento concentrado, tá? Então é só pensar nisso. Concentra que vai. Mas tem que ter treino também, né? Não vai tipo num milagre, né? Óbvio. Vamos lá. Ó. Renata dizendo assim, vou pegar um dia inteiro e só para ouvir o número e aprender de uma vez. É, é uma ideia. Você faz uma maratona de números, né? Ajuda bem. Eu fazia isso. Ai, gente, tá aqui, ó. Aí, eu tinha esquecido que eu tenho essa aqui. Quem tá aqui no YouTube vai ver. Peraí. Deixa eu só tirar o meu vídeo aqui rapidinho. Ó. 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 O TGV 8237, em provenance de Paris-Montbarnasse e à destination de Nantes, arrivé inicialmente prévue à 17h35, é anoncée avec 15 minutos de retard à avião. Il entrera em gare, voie D. O que? D'accord. Très bien. Deixa eu só ver se eu acho que eu tô... Peraí, gente. Deixa eu ver se eu escrevi um negócio certo aqui, ó. Ah, beleza. Não, tá certo. Ok. Deixa eu tirar... Voltar aqui com o meu videozinho. E vamos fazer mais um? Pensa que acabou? Não! Ela não terminou! Não terminou! Prepare-se. Esse aqui é nível hard. Esse aqui é nível hard. Essa menininha aqui, ela tem um canal no YouTube, tá? Ela se chama... O canal dela se chama Tite Jaju. Tá? Deixa eu escrever aqui no... Pra quem tá no Instagram. Deixa eu escrever aqui pra galera do Instagram. Tite. Só que não tem o E. Tite. Acho que é assim, né? Tem o E no final aqui, ó. Tite. Já. Ju. Tá? Depois vocês procuram... Ó, eu escrevi aqui pra vocês, ó. Depois vocês procuram no... Depois vocês procuram no... No YouTube. Não procura agora. Agora não. Bom. Isso aqui eu já... Quem me acompanha e assiste minhas lives já sabe. Não vai fazer... Colar. Não vai falar antes, tá? Quem assiste minhas lives já fez esse exercício comigo. Dessa menina aqui. Ela tá falando de alguma coisa. Esse aqui é nível intermediário avançado. Eu tenho certeza que tem um monte de intermediário avançado me vendo agora. Do que essa menina está falando? Do que essa menina está falando? E aí? Eu vou lançar aqui. Ela vai falar alguma coisa. Eu quero... Eu quero que vocês falem... Qualquer coisa... O que será que ela tá falando? O que ela tá contando pra gente? Essa adolescente. Adolescente. Você imagina... Então você imagina que a linguagem dela é uma linguagem jovem, né? Vou lançar aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá, 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 tá e tudo. Ok. Deixa eu ver se tá... Se eu voltei aqui. Ó. Beleza. Vou colocar de novo. Ninguém se manifestou até agora. Muito rápido. Rápido. Ela tá falando alguma coisa. O pessoal do Instagram eu acho que não vai ouvir muito bem. Ah, tem que tá ouvindo aí, Renato. Isso. Aí, vamos colocar de novo. O que que está acontecendo com essa menina? Ah, gente. Mas eu estraguei pro pessoal aqui do YouTube. Eu tenho que sair daqui. Que raiva. Desculpa. Ô, louca. Tem que sair daqui, porra. Eu saí. Pronto. Agora saí. Vai de novo. Não valeu essa aqui, né? Essa aqui não valeu. Isso aqui não valeu. Ai, ai. Vai. Pera aí. Atom. Atom de. Cadê meu negócio, porra? Ele é o... Vai. Vou lançar de novo aqui. Eu me réveille. Eu vou na toalete. Eu saí esse matin. E, na verdade, minha culota é rose fluo. E, no jeito, eu não podia distinguir o sang sobre minha culota ou não. Então, eu não tinha ideia que eu tinha minhas regras. Porque eu não sabia. Eu estava trocais tranquila e tudo. E, eu tirei a chasse. E, lá, eu vou ver do sang em minhas regras. Então, eu me disse. Oh, meu Deus. Eu tenho minhas regras. Mas, já, não é possível. Mas, eu não tenho panique. Genre, eu não tenho panique. Eu percebi que vocês entenderam, realmente, que ela falou regla, né? Ok? Deixa eu ver aqui. Agora, eu vou dar uma olhada nos comentários. Isso, Sheila. Ela está falando da menstruação dela. Aí, ó. Regla, né? Porque regla é regra. Mas, também, é menstruação. Que é só as regras, né? Tipo, assim. E, isso, o toalete, né? É isso. Exato. Eliane Silva, ela está falando da primeira menstruação. Exatamente. E, ela fala gemre regla. E, quando gemre regla. Exatamente, Everton. Gemre regla é, tipo assim, fiquei mocinha. Aqui, em português, fica mais bonitinho. Em português, eu falo assim. Ah, eu sou uma menina. Eu sou uma menina. Eu sou uma mocinha. Agora, eu fiquei mocinha. Gemre regla. Foi isso que ela falou. Gemre regla. O lalá, tu, 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 du cu. Ela fala muito rápido. E, claro, que ela vai colocando o du cu em tudo e tal. E tal. Igual a gente fala, né? Pai, coisa e tal. Não sei o que lá. E não sei o que. É o du cu. São as coisas que não tem tradução do que ela vai falando. Gemre regla. Ela percebeu quando ela foi o quê? Tirer la chasse. Tirer la chasse. É apertar a descarga. Daí, ela viu, né? E aí, tá o culote, né? A calcinha dela, ela viu que tava manchada e tal. Ela dá alguns detalhes. E ela não panicou. Ela não entrou em pânico. Exatamente, Vanessa. Ela não entrou em pânico. Ela ficou de boa. Ela acorda sangue. Deve ser a menstruação sem pânico. Tranquilo. Gente. Ela falou um palavrão. Acho que ela falou putain. Não sei se ela falou putain. Vamos ouvir mais uma vez? Deixa eu ver. Não pense que vocês estão perdendo o tempo de ouvir de novo, tá? A gente realmente tem que ouvir várias vezes. Isso aqui é só uma amostra de um pedaço de coisa que você tem que ver. Você tem que pegar uns vídeos desses youtubers, dessas blogueiras e ouvir várias vezes. Deixa eu colocar de novo aqui pra vocês. Espera aí. Espera aí. Eu vou relançar. E hop. O que eu fiz aqui, gente? Loca. Olha. Eu me réveille. Eu vou na toalete. Então, no samedi matin. E, na verdade, minha culota era rose fluo. E, na verdade, eu não podia distinguir o sang da minha culota ou não. Então, eu não sabia que eu tinha as regras. Porque eu não sabia. Então, eu estava com a trono. Tranquilo e tudo. E, eu tirei a chasse. E, eu vou na toalete. 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 Então, eu vou dizer que eu tinha as regras. Mas, já, não é possível. Nananã e tudo. Mas, eu não me paniquei. Genre, voilà. Oh, putain. Eu tenho as regras. Mas, agora, eu sabia que eu tinha as regras. Tatata e tudo. Agora, o mais legal é o nananã e tudo. Bah, é nananã e tudo. Que é como a gente fala. Tal e coisa e tal. E coisa e rega. E coisa e tal. Nananã e tudo. Nananã e tudo. Ela fala duas vezes isso, né? Nananã e tudo. Nananã e tudo. E, realmente, ela fala o putain. Putz merda. Putz. Puta merda. Ela fala o mesmo. Tá? Vamos lá. Outro. Vídeos sem legendas para aumentar a concentração. Então, é legal você assistir vídeos sem legendas. No YouTube, você pode, sim, assistir vídeos. E, aí, você tem um negócio que chama legenda automática. Você aciona no YouTube a legenda automática do vídeo. Só que, daí, o que a gente está querendo? A gente está querendo fazer sem a legenda para tentar aumentar a nossa concentração. É uma técnica. Vou colocar um pedacinho aqui de uma youtuber que eu amo de paixão. Que é a Solange Turpala. Ela fala devagar. Ela é muito fofa. Ela é meio engraçadinha. Às vezes, ela é meio depressiva, assim. Mas é bem legal. Colocar um pedacinho. Escutem só. Que fofa. São 20 coisas que você não sabia sobre mim. da Solange Turpala. Eu sei que ela é francesa, mas ela mudou para o Canadá. Ou ela é quebecoase. É alguma coisa assim. E é bem legal, gente. Sigam ela, tá? Pode seguir. Todas as vezes que eu estou passando são ideias aí de youtubers para vocês seguirem. Francófonos, né? Que, poxa, é muito legal. Escute sem a legenda também. Depois você pode acionar a legenda automática, que geralmente elas são boas. Às vezes falha uma palavra ou outra, mas aí você acaba entendendo no contexto. Vídeos sem legenda para aumentar a sua concentração ajudam pra caramba a melhorar o francês que já existe em você. Tá bom? Isso aqui foi só um exemplo do que você pode fazer. Depois você procura aí os vídeos da Solange Te Parle. Solange Te Parle. Esse é o nome do canal dela. Solange Te Parle. Solange Fala Com Você. Esse é o nome do canal dela. Tá bom? Uma outra ideia aqui é seguir outros registros da língua francesa. Seguir não só franceses, mas também você pode seguir youtubers belgas, suíços e tal. Vai encontrando. Esse aqui eu vou apresentar pra vocês. É o Guioma. Opa, desculpa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Guioma, tá? Vou lançar aqui, ó. A gente não vai, não vai, eu não vou analisar o que ele tá falando, mas é só pra vocês anotarem também o nome do canal dele. A gente não vai, eu não vou analisar o que ele tá falando. Eu acho que tava com eco porque eu acho que eu deixei meu microfone aberto aqui na galera do YouTube. É, desculpa, gente. Mas vocês pegaram o nome do canal, né? Agora do Guiome ficou melhor? Esse aqui, ó, Guiome, tá vendo? Guiome, ó, tá escrito aqui pra vocês, tá? Peraí, onde é que eu tô aqui? Aqui, ó, tá escrito aqui pra vocês. Tá bom? Eu acho que ficou com eco porque tava... Deixa eu colocar o meu vídeo de volta aqui e eu vou ficar pequenininha aqui, ó. Eu não gosto de que vocês não me vejam. Aí, ó, aí eu fiquei pequenininha aqui, tá melhor, né? Eu acho que ficou com eco porque eu tinha colocado o microfone junto. Outra ideia pra vocês, mas anota o nome do canal aí, tá? Ó, brinque com a velocidade dos vídeos no YouTube. Como você pode fazer isso? Você pega o vídeo e, ó, assiste esse vídeo que eu vou colocar aqui. No próprio YouTube tem uma roldaninha lá no quadradinho. E você pode brincar, pode colocar mais rápido, mais devagar, tá? Então, isso que é muito legal. Fusta no YouTube que você vai descobrir, ó. Mês un tabla allongé pour le futur bébé. Le gui, le sac allongé, le couche. Mãe ici, le savon, la crème de change. Eu aussi acheté des biberons, un service. Aujourd'hui, la famille d'Angélique se prepara a acueillir l'enfant. Desculpa. Aqui o que vocês viram foi só um vídeo qualquer de, na verdade, tá falando de, ah, tá, desculpa. O canal chama Parrão, Parrão com ponto de exclamação, tá? Paz. Ai, meu Deus, cadê ele aqui? Ó, o nome do canal é esse aqui, ó, pra vocês seguirem, tá? Parrão, ponto de exclamação, paz. Aí tem vários vídeos super legais. O que eu mostrei pra vocês, na verdade, a intenção que era, era só pra você, quem viu aqui no vídeo no YouTube, viu eu modificando, colocando mais devagar o vídeo, colocando mais rápido. Isso é bem legal. Por quê? Porque, na verdade, ajuda a trabalhar o rápido e o devagar. É um negócio até da programação neurolinguística, que faz você trabalhar outros sentidos. A hora que você vê, você já tá envolvido com tudo que tá sendo, tudo que tá sendo falado ali, é bem legal, tá? Gente, a dica é a seguinte, siga páginas em francês e não de francês, tá? Claro que a gente acaba seguindo professores e tal, que vão explicar as matérias pra gente, que isso que é bem legal, né? Vocês sabem que aqui no FCM a gente tem alguns conteúdos que são diferenciados, né? Que é como eu, Jana, brasileira, eu entendi e interiorizei a língua francesa de uma tal forma e aí eu coloco isso de uma forma um pouco diferenciada, uma pegada particular aí pra vocês. Beleza! Só que, além disso, você tem que seguir páginas em francês, tá? Então, aqui nessa tela você tem alguns exemplos, aí eu vou pegar aqui o Instagram, opa, deixa eu pegar aqui o Instagram, vou fazer o seguinte pro Insta aqui, ó, olha gente, tá? Então, o que que você vai? Ó, você vai seguir essas páginas aqui, ó, que eu tô com, são exemplos, tá? Não, é, brute, guillemplay, sans critic, é, senso crítico, né, sans critic, a fr supercom, qlf, combini, combini, eu adoro, teta, teta, fiche, u, sis, esse, esse, seis aqui, ó, esse canal aqui é muito legal, tá? Sis, t, t, e, r, eu não sei exatamente como se pronuncia isso aqui, eu esqueci, mas, isso aqui é um canal de televisão, na verdade, só que são páginas no Facebook, eu acho que é bem legal, você pode seguir essas e várias outras, né, porque quando você segue uma página no Facebook, ou mesmo no Instagram, a hora que você clica pra curtir a página, ele te dá outras opções, e aí você acaba ganhando várias, ah, eu não sei o que seguir, não sei o que, pronto, tá aí pra você, tá, eu acho que é bem legal, e outra coisa, deixa eu ver aqui que eu tenho, que eu queria passar pra vocês, seguem essas páginas aí, ah, tá, um exemplo aqui, ó, por exemplo, ó, vê. Então, aqui, na verdade, foram exemplos aí que eu entreguei pra vocês, isso aqui é tudo no Facebook, sabe quando você vai passando o telefone assim no Facebook, né, você tem seu Facebook, seu aplicativo, e aí, quando você assiste um vídeo, ele já te dá o watch, né, assista esses outros aqui que são do seu endereço, e vai passando, só vai passando páginas super legais aí, que caem pra você, então, quando você segue uma página, acaba que o seu centro de interesse muda dentro do Facebook e também do Instagram, isso é bem legal, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado aí dessas informações, dos exercícios que a gente fez hoje, tá, a gente tá terminando, essa live até foi mais comprida do que seria, amanhã tem live também, às 11 horas da manhã, aqui no canal Francês com Mademoiselle, um FCM, e amanhã a gente vai falar de um tema que é, vocês vão gostar, que é assim, a maneira certa de estudar gramática, né, então, como que eu estudei gramática, uns exemplos, né, como que eu estudei gramática, vou dar uns exemplos práticos pra vocês, pra, porque assim, às vezes a gramática é chata, né, você fica fazendo lista de exercício e tal, então, a gramática, além da lista de exercício, o que que a gente tem? Eu acho que vai ser bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Deixa eu ver quem que tá aqui, falar tchau pra todo mundo, ai, que lindo, seus maravilhosos, o Felipe Barreto tá dizendo assim, ó, é, Jana, tem um canal bacana chamado Easy French e mostra situações diferentes com nativos falando, super legal, os alunos do FCM seguem esse canal também, é bem legal, na verdade são, é, quem dirige esse canal, esse Easy French, são estrangeiros, né, e acaba que tem bastante coisa interessante que os estrangeiros têm dúvida, então, eles, é, eles fazem situações, assim, bem legais, é bem feitinho, né, bem gostoso, fácil de entender e importante, com vocabulário bacana, é isso mesmo, Felipe, merci, merci por cette indication, obrigado por essa indicação. Bom, gente, então, amanhã eu espero vocês às 11 horas no horário de Brasília, aqui no canal, pra gente continuar os nossos conteúdos, merci beaucoup, à demain, até amanhã, até amanhã, até amanhã, à demain, à demain.